A CIDADE NO BRASIL 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 Música Gente que tem coragem, tudo que eu vou cantar Você vai ter em meu olhar, brilho de noite e de luar Samba de domingo vai chegar e hoje eu canto até cansar Eu te dou chão pra terminar, vem você também samba Vem você também samba Música 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 Música